Música Cabeça, a vida é tua Procura um abrigo que te dê amor Vem daí, dá-me a tua mão Canta uma canção, dá um olhos para trás Vem daí, dá-me a tua mão E com joia então, caminho de paz Vem daí, vem daí, dá-me a tua mão Música Era-te que choras desesperada Encontraste um amigo na perna da estrada Sempre conseguiste uma vida de amor Junto com teus filhos é perdoçador Vem daí, dá-me a tua mão Canta uma canção, dá um olhos para trás Vem daí, dá-me a tua mão E com joia então, caminho de paz Vem daí, vem daí, dá-me a tua mão Vem daí, vem daí, dá-me a tua mão Vem daí, dá-me a tua mão Canta uma canção, dá um olhos para trás Vem daí, vem daí, dá-me a tua mão E com joia então, caminho de paz Vem daí, dá-me a tua mão Canta uma canção, caminho de paz Vem daí, dá-me a tua mão E com joia então, caminho de paz Vem daí, dá-me a tua mão